O que acontece em Nova Friburgo? O promotor de Nova Friburgo resolve, dentro do uso da sua independência funcional, arquivar. Até aí, correu-se com o respectivo recurso junto ao Conselho, que foi, mais uma vez, como rotineiramente tem acontecido, mantida e homologada a decisão do arquivamento. Mas o que ocorre de diferente nesse caso, e por isso ele está separado dos demais, é que o senhor promotor de justiça expediu uma recomendação com o seguinte teor, dirigido ao secretário da Educação. Promotor de justiça, titulado a segunda promotoria de justiça e tutela coletiva do núcleo de Friburgo, no uso das suas atribuições legais, fundamentada no artigo 27, parágrafo único da Lei nº 8.625, recomenda à Secretaria de Estado de Educação, através de seu secretário, que não cumpra a Lei nº 10.639, de 2003, ante a sua manifesta inconstitucionalidade. Temos uma discussão que segue, que foi iniciada nos julgamentos anteriores, desses 60 casos que estão hoje aqui no Conselho Nacional de Ministério Público, versando sobre o tema racial e com fundamento também no racismo institucional, que foi denunciado pela Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Até onde vai a independência funcional do membro do Ministério Público, que não respeita, homenageia, adverte, nem a lei, nem a Constituição? É o que se propõe discutir. E lembro que, no julgamento dos processos anteriores, sobre a condução do relator, conselheiro Cláudio Barros, uma discussão que aconteceu entre, em outros processos da sessão passada, uma discussão que aconteceu entre o conselheiro de aulas, que não está presente hoje, e o conselheiro relator Fernando Quadros, que era o conselheiro de aulas dizendo que a independência funcional, para ele, só dizia respeito à própria consciência, inclusive dele como relator. E a advertencia do conselheiro Fernando Quadros, espera aí, mas tem a lei e a Constituição, como limite dessa restrição do membro do Ministério Público. O que acontece é o seguinte, há um congresso da República que edita uma lei, que homologa uma lei e que ratifica a lei. A esses homens que são eleitos na nação é dado o poder de fazer as leis. A independência funcional do membro do Ministério Público, adquirida através da aprovação no concurso público, ela pode simplesmente ignorar a vontade do Congresso, a vontade do Executivo, e dizer, como diz o promotor da Justiça Tutelar da Segunda Promotoria, além de recomendar o não cumprimento da lei, no que ele está embutindo quando a obrigação dele, e a independência funcional dele garantida pela Constituição e pela lei, é para fiscalizar a lei. Ele está funcionando aí como fiscal da lei, e não para emitir a sua própria opinião pessoal, quando nas informações que apresenta, apresenta e que foram encaminhadas ao digno relator, ele começa a examinar os critérios de aprovação na lei. E ainda diz, a lei é desnecessária, é discriminatória e é racista. E, na verdade, aplicar essa lei promove a separação da identidade brasileira. Por quê? Quando a lei de diretriz base da educação, alterada pela lei 10.639, e agora ratificada pela lei 11.645, para além de ratificar a cultura afro-brasileira, também incluir a cultura indígena, ele diz que essa lei é desnecessária porque a lei de diretriz base da educação já prevê a identidade do negro, do índio e do branco. Então, ele, fazendo o controle da questão de constitucionalidade do inquérito, declara a inconstitucionalidade da lei, o que é a atribuição do judiciário. E declara também a desnecessidade da lei, o que é a atribuição do Congresso. A discussão que está posta para esse egrégio-conselho, e eu quero reafirmar o meu mais completo respeito ao Ministério Público Brasileiro e aos membros que estão aqui citados, inclusive os que são objeto dos pedidos de providência, é que a independência funcional, ela tem que ter, ela é feita para garantir. Eu, da última sessão para cá, recebi o contato de vários promotores do Estado do Rio de Janeiro, que ouviram a sessão aqui, e que, além de me telefonarem para dizer, para se manifestar sobre o que aqui foi dito, ainda disseram o seguinte, olha, nós entendemos muito apropriada o que foi dito da tribuna, de que independência funcional dos membros do Ministério Público é para trabalhar, não é só para arquivar. E o que está acontecendo nesse processo é a discussão que se impõe, e aí sim, por que estamos tentando fazer desses 60 casos aqui um problema de administração do Ministério Público Brasileiro? Daí porque reiteramos a nossa, não provocação, mas um convite da audiência com o Procurador-Geral da República e com a Corregedoria Nacional, no sentido de colocar a discussão aqui, é o seguinte, a independência funcional está garantida, ela pode, o promotor pode, como disse o Conselheiro de Aulas, fazer tudo que der na consciência dele. Mas, o que se coloca em contraponto é o que a OEA vem dizendo de que essas decisões de arquivamento reiteradas na questão racial, quer do Ministério Público Brasileiro, quer do Poder Judiciário Brasileiro, configuram racismo institucional e configuram também um desrespeito aos tratados internacionais de combate à discriminação que o Estado Brasileiro vem assinando desde 1960 ininterruptamente. Essa semana, o presidente desse Congresso, semana passada, o presidente desse Congresso teve oportunidade de parabenizar a nação junto com o Supremo Tribunal Federal com um dos mais belos episódios que se tem notícia recentemente, que foi exatamente a presença da advogada indígena, Joênia Vapixana, lá no processo que se discute a demarcação das terras da Raposa Serra do Sol, de demarcação da terra indígena. Muito bem. O que significou a advogada indígena chegar à tribuna do Supremo Tribunal Federal pela primeira vez em 500 anos? É o mesmo que significa, nos mesmos 500 anos, o primeiro ministro negro brasileiro ter chegado há pouco mais de 5 anos, menos de 5 anos, que foi o ministro Joaquim Barbosa. E o que significa também o primeiro negro brasileiro chegar muito em breve ao Superior Tribunal de Justiça, que é o desembargador federal que já foi indicado, foi confirmado, o desembargador federal, Benedito Gonçalves.